olá pessoal do canal olá você do youtube eu vou gravar mais um vídeo aqui mais um conteúdo mas antes eu peço a vocês que gostar desses conteúdos que se inscreva no canal ative o sininho notificações dê o seu like e comente o que vão achar dos meus cabritos aqui os cabritos que nasceram no final do mês passado para o começo desse mês está aqui as ovelhas uma chuvadinha por aqui começou a nascer um pasto dentro do capim seco isso é bom demais para as ovelhas duas borregas aqui a gente fez um chiqueiro aqui vou mostrar primeiro as estruturas que a gente fez a gente a primeira as estruturas aqui ó chiqueiro aqui o coxo onde a gente bota comida para as cabras porteirinha porteirinha aqui aqui está algumas cabras umas cabras amojadas as marrãs amojadas de pouco estão aqui instalou uma caixa d'água ali ó os irmãos e a canação é a canação aqui da caixa só ligar vou ligar aqui para você ver a existir Enche os dois coxos Enche isso aqui Aí tem um cano pelo chão Seguindo, seguindo, aí enche Enche aquele lado no mesmo nível Desligando aqui Acabei de tudo me estessando Está dentro do coxo Essa borrega é enjeitada da minha irmã Acabei de estar aí Mais dois ali O chiqueiro deles aí ficou bacana Opa Não deu ver mais celebrada hoje Rapaz, sai borregou hoje Vamos ver se a gente solta lá Bota no chiqueiro e solta de ir para o mato Aí está a ração para os cabritos Eles comiam É bom que eles vão aprendendo Com isso amarelinho e a borrega Agora quase tudo Só tem um azul O resto é branco Tudo mestiço de sangue As cabras tem sangue de sangue Mas eu acho que eles devem ter tornejado Com bode sangue também Estava no campo Pois é pessoal Vem gostar desses conteúdos Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Dê o seu like Que é muito importante E o principal Faça comentários O que acharam Se acharam Bom Se não acharam A gente está aqui para ouvir Para ouvir sugestões de todos vocês Muito obrigado E valeu E valeu